E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! Hoje vamos falar que falta muito pouco pro nosso São Paulo contratar o jogador argentino Bustos, vamos falar também do que tá faltando ainda para essa contratação e vamos falar que o nosso São Paulo tá em negociação pra finalmente trazer um novo zagueiro. E sei que vocês são tricolores de verdade e já vão se inscrever no canal, pra dar uma força pro nosso trabalho, e ainda ficar por dentro com as melhores informações do nosso São Paulo, e agora vamos pro que interessa. O atacante Nahuel Bustos está muito próximo de se tornar jogador do nosso Tricolor. As negociações com o jogador argentino e com o grupo City, grupo que ele é vinculado, avançaram bastante nesses últimos dias. Há um grande otimismo de todas as partes de que a transferência pode ser concluída nos próximos dias. Uma pessoa que está acompanhando as conversas disse ao portal GE que só, burocracias, estão separando o atleta do Morumbi até este momento. A expectativa é grande de que Bustos chegue a São Paulo já nesta semana para os exames médicos. O acordo deve ser de empréstimo de um ano, com a opção de compra no fim do contrato. Na última temporada, o Bustos defendeu o time de Girona, da Espanha, clube este que pertence ao mesmo conglomerado que controla o Manchester City. No Girona o jogador fez 45 jogos, e marcou 11 gols. Além do Bustos, o nosso São Paulo também está negociando com o City a contratação com termos bem parecidos o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi, que jogou no time do Estoril, de Portugal. No caso do jogador venezuelano, as conversas ainda engatinham, mas também há uma grande expectativa de que a transferência venha a ser concluída. Aqui no Brasil, a janela de registro de novos jogadores vai terminar no dia 15 de agosto. Os atletas, se chegarem, vão poder disputar o Brasileirão e, caso o nosso tricolor consiga avançar, e vamos avançar, para as semifinais, a Copa Sul-Americana, eles poderão jogar também. Já para a Copa do Brasil, já não dá mais porque as inscrições já estão encerradas. Eu tô ficando empolgado com essas futuras contratações. Espero sinceramente que elas avancem e venham reforçar o nosso tricolor, pois a gente tá precisando, já que o nosso elenco ainda tá muito remendado. Pena que não vão poder jogar a Copa do Brasil, que é um campeonato que quero muito que o nosso time ganhe. E vocês nação, o que estão achando dessas novas contratações? Fiquem à vontade pra comentar, e bora trocar aquela ideia de sempre. Aproveita e deixa também sua curtida pra incentivar nosso trabalho. E se inscreva, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês pra crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto pra trazer mais notícias do nosso São Paulo pra você. E agora tá aparecendo um outro vídeo que você vai gostar de assistir. E nunca se esqueça que, é nóis tricolor.